Eu valorizo todas as oportunidades que tenho aqui. O aprendizado dos projetos vou levar para a vida toda. Eu passei a minha vida toda trabalhando aqui em Abidão Batista. E agora que estou com a idade mais avançada, eu sou acolhida pela cidade, através das atividades que são desenvolvidas em prol da melhor idade. Eu fico ansiosa, espero para nossos encontros. Eu agradeço a administração por fazer esses eventos para a gente envelhecer feliz. Cabe a nós, administradores públicos, pensar no futuro, inserindo as crianças da melhor maneira. E também dar oportunidade para quem muito já fez, possa aproveitar a melhor idade, através dos diversos projetos mantidos aqui em Abidão Batista. Nós conseguimos beneficiar crianças, jovens, adultos e idosos, contemplando toda a comunidade. E aí